Entrega tudo e confia Com perseverança guarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra só eu e você Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu tranto pra você se acalmar Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando bem baixinho Confia em mim Sou teu Deus, eu estou na direção Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer A tua presença me traz paz Segurança pra seguir um pouco mais Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu tranto pra você se acalmar Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando bem baixinho Confia em mim Sou teu Deus, eu estou na direção Levante a tua mão e me pego Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu Mais uma vez, grande Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer A tua presença me traz paz Aleluia Segurança pra seguir Um pouco mais Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Mais uma vez, grande Vai lá Jesus